Olá pessoal, se você está aqui é porque quer compartilhar comigo um novo capítulo da minha jornada. Sou a Luísa e hoje estou aqui para dividir com você uma grande novidade. Ao longo dos anos, tenho me dedicado ao mundo da harmonização facial, buscando sempre oferecer o melhor para os meus pacientes. Mas, como muitos de vocês sabem, a vida nos reserva diferentes papéis. Além de ser uma profissional apaixonada pelo que faço, também sou mãe, empresária e esposa. E é justamente essa diversidade de papéis que me inspira a buscar novos desafios. E é por isso que decidi dar um passo importante na minha carreira. Decidi transformar meu perfil em um espaço onde posso compartilhar não apenas a minha jornada como mãe e esposa, mas também como especialista em harmonização facial. Quero que esse espaço seja um reflexo autêntico de quem sou e do que acredito. Um lugar onde possamos trocar experiências, aprendizados e, é claro, muitas vidas transformadas. Então, se você está em busca de mais conhecimento sobre o mundo da harmonização facial, saiba que este é o lugar certo. Estou animada para embarcar nesta nova etapa ao seu lado. Muito obrigada por fazer parte da minha jornada. Até logo!